Tem surpresa no ar, Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer Tem surpresa no ar, Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho